e olha só pessoal acabei de ver um vídeo aqui uma live onde o link aí participou falou que tem um código para escolher o nome já é bem tarde da noite então tô falando baixo ok é o seguinte é eu demorei muito a fazer o código teve que salvar eu tive que dar um save state né eu carrego aí faço o código não é muito fácil de fazer não aí consegui aí eu faço eu salvei aí eu fui tentando né carregando e tentando fazer o código eu vou eu eu fechei o jogo galera vou fazer do começo aqui para vocês verem é eu percebi que quando vai escolher o personagem é ter um modo mais fácil para escolher do que o tradicional vou explicar o código como é que é preste bem atenção como é que eu achei o jeito mais fácil e o código é o seguinte tem que escolher subzero só que você tem que escolher é segurando o botão a b c e para trás no direcional em seguida aperta é segurar o start aí se você for fazer isso aqui aí pula porque não aí você vem para aqui para sonha segurar bc e para atrás e acabado o tempo galera para escolher o personagem então para escolher você bota na sonha segura a b c e para trás aí pula para o subzero você segura o start continua segurando tudo até começar a luta ok é lembrando ele mudar a forma que o modo de lutar que a pose na luta entre subzero escorpio no botão mod quando acabar luta aí você segura fica segurando quando vencer os dois rounds segura a b c para trás e segura e segura o start porque caso contrário ele vai se transformar ok vocês vão ver agora ó galera agora vou segurar o direcional para trás a b c quando aparecer as fotos e já segura o start e as fotos do da torre dos personagens ok a b c para trás e segura o negócio não é fácil não é mas é assim galera é desse jeito que estou explicando para vocês ok então galera eu vou dormir agora vou desligar aqui tudo né e até o próximo vídeo eu não sei se o vídeo vai ser liberado rápido porque estão ficando os vídeos estão ficando sem monetização e às vezes tem que esperar tipo uma semana entendeu mais ou menos até liberar a não não sei que liberar antes e fica sem monetização entendeu e aí 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 e aí